Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado 28 de janeiro. Agora na Espanha são 18 horas e 56 minutos, no Brasil 14h56 da tarde. Gente, eu estou no gráfico de uma hora ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que nitidamente a BTC está desenhando uma figura triangular. Vou até despoluir aqui para a gente poder visualizar com mais clareza. Eu estou no uma hora. BTC deu uma canseira hoje, mas os sinais na sala fecharam todos no lucro. Tem alguns sinais ainda no coptrade para fechar, já já vai fechar. Vocês vejam que a gente estressou aqui a aresta inferior e agora a BTC está se encaminhando forte para buscar a aresta superior aqui na altura de 22,270. Vai ficar pipocando aqui até explodir em direção a 25 mil dólares. Vou botar agora no 4... Olha aqui no squeeze, gente, como a gente ainda tem muita gordura para queimar até o patamar de 23.300. A gente chegou a fazer a mínima em 22,878, que foi o estresse da aresta inferior. Agora vou botar no 4 horas para vocês verem que num time frame mais longo, agora que a gente abriu um candle comprador. Olha aqui. A gente abriu 1, 2, 3, 4 candles vendedores no 4 horas e agora a gente abriu um candle comprador. Então, o retorno aqui à aresta superior é só questão de tempo. Vai bater 23,370 por aí. Fizemos a mínima em 22,878. Provavelmente vai bater 23,300. No intraday foi aquela canseira, mas fecharam todos os sinais da sala. Bateu na lower, continuou esgarçando a lower. Ameaçou buscar a última lower e voltou para ver o app, que é uma certeza estatística. Vamos colocar assim. Na Seara Fática, o CZ prevê implicações existenciais para a postura anticripto do mercado financeiro tradicional. Embora a relutância de players tradicionais em adotar os criptoativos acabem atrapalhando o crescimento do mercado cripto no curto prazo, o CZ, o fundador da Binance, argumenta que essa decisão de postergar a migração dos players do mercado financeiro tradicional em direção ao mundo cripto pode ser um tiro que vai sair pela culatra, já que nas próximas duas décadas não tem como evitar a expansão da tecnologia blockchain e do próprio mundo cripto. Quem acabar postergando vai perder o time, a curva de crescimento e vai acabar pagando muito, mas muito mais caro para aportar no mundo cripto. É o vaticínio de CZ. E com o aumento brutal da taxa básica de juros pelo Banco Central norte-americano, os juros da dívida dos Estados Unidos vão representar o triplo do valor de mercado do Bitcoin. Vai atingir 1.5 trilhão de dólares só em 2023. Gente, não se enganem, não vai demorar muito mais tempo para os Estados Unidos começarem uma mega nova rodada de impressão de dinheiro. E o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, lança as diretrizes para que bancos lidem com criptoativos. É o novo normal em que pese os parlamentos dos estados, principalmente estados soberanos, principalmente da zona do euro e a principal jurisdição do planeta norte-americana, em que pese esses parlamentos ainda não terem ofertado um marco legal dos criptoativos, o fato é que os bancos centrais já são obrigados a lidar com essa realidade e estão promovendo uma regulamentação sem o farol de um marco legal legislativo, que seria o ideal, por assim dizer. E a decisão da Alemanha e da OTAN como um todo de enviar tanques para a Ucrânia vai alterar de forma brutal a guerra russo-ucraniana. Muitos oficiais do alto escalão militar de vários integrantes da OTAN estão dizendo que o sarrafo vai subir. Ou seja, é possível sim que essa guerra escale para um patamar nuclear. E um general norte-americano prevê que até 2025 a chance dos Estados Unidos entrarem em guerra com a China é absurdamente alta. As tensões em torno da ilha de Taiwan são o principal imbróglio envolvendo China e Estados Unidos. E com a chegada iminente dos tanques ocidentais em favor das forças ucranianas, a Rússia segue intensificando os ataques na região de Bakhmut, enquanto Kiev adverte que uma nova ofensiva brutal é iminente. A Rússia está se preparando para aumentar a intensidade dos ataques nas próximas horas, já que esses tanques que foram prometidos há várias semanas atrás ainda não chegaram para reforçar o fronte ucraniano. Enfim, gente, a BTC segue acumulando. Vou voltar aqui para a nossa banda de VWAP semanal. Vou voltar para uma hora que a gente tem uma visão mais arística da movimentação. Vou até despoluir. Gente, a próxima parada da BTC aqui nessa figura triangular que ela está desenhando é 23,320. Aqui a gente vai ficar pipocando e provavelmente vai explodir em direção a 30 mil dólares, que é o alvo da nossa onda 3. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Percebam que na projeção a nebulosidade aqui no diário, esverdeada a nebulosidade, segue ganhando espessura. A BTC não para, está descontrolada. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Grande abraço.